Mópita 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 DJ Pico A Bini Dosa Quando ela me liga assim com aquela lingerie Estigante cor de rosa Manda aquele seu passinho ouvindo o DJ Vindo, esse beat tá foda Brisa no meu jeito, chuca, ela falou por tudo Que quer dar uma volta Bic de um patinho, a júnior dominando tudo E empilhando a banda Manda, marcha na diaba, manda ela descer garrafa Fala que tempo, a gente quer pelas colar O sol que não tá capa, no olho, o gordo de beijoso Agora tá salgando a canique Manda, manda descer garrafa, manda bico Taca marcha pro bagulho, fica louco pra não acertar Eu vou mandar que é pra mandar, mandar do jeito certo Mas quem não acompanha com nós não vai ficar Mop da mina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou z, z Mop da todo lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual o que eu sabia Mop da mina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou z Mop de todo lugar que eu ir Me procurar, me querer Mop da Pega a senha, vê se não copia Porque os menor sabe fazer malote Comprar casa lá em Maresia Tá colecionando hectares nobre Esticar essa nave na pista Porque o gato hoje não tá mais pobre Tá rimando no bicho do vídeo da mente Com tudo que não canta pop Na melodia A voz de avar Pega pesada É a lente na cena PM azul Eu vou acelerar E não buscar A louca de moema Tô deixar vinho Que não vai embaçar A revolução dos garoto Pobrema 20, 24 Cheguei pra ficar E pela madrugada Vivendo uma cena E ela vai ligar Querendo se envolver de noite Na vila vai esperar Que tem outra pra me ver hoje Se liga o celular Mota o off no giro louco Cadu vai confirmar Que isso é pita de dois Mó vitamina Brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou z z Mó pitando do lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Mó vitamina Brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou z Mó pitando do lugar que eu ir Me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia E cadu Mó fita Mó fita A bandida que desmereceu Olha lá Hoje ela quer dar o bode pião Lembro que foi difícil pra ela tá Várias vezes quebrou meu coração Diversifica as naves, as morenas, as loiras De qual que eu falar que não meu som Sem ser emocionado tá culpando as cachorras Minha mente aqui já tá mó confusão É que eu só penso em dinheiro Puta e salseiro Elas tão disputando Pra ver quem senta primeiro Só penso em dinheiro Puta e salseiro Elas tão disputando Pra ver quem senta primeiro Mó fita Mó fita Diz pra mim que eu sou z Z Mó fita Em todo lugar que eu ir Mó fita Mó fita Mó fita Mó fita Me traz minha dose Faz o favor E aí meu bom Cola na grade É Qual é o peão Sem novidade Pois é Escolhe o foguete Tá na garagem Aquela grana Eu vou torrar nesse baile Muitos chamaram de louco Louco seria assim Mas tivesse parado Olha os pretinhos Hoje fede a ouro Só que hoje em dia não é falsificado Olha os flash Parei na adega pra tomar dose Vários falou Olha o traje do trutra Os falou mal E mal me conhece Que eu já moro na quebrada E sou cria de rua Na labuta Dentro do meio Se serviu a carapuça Tô de quebra Tocando a bichuda A 180 com a cavala Na garupa Dois botão Duas corda pra fora Dois copão Duas pedra de gelo Maré leva as inveja embora A Deus eu digo amém Agradeço Deixa Deixa a maré me levar Eu vou pra outro lugar Aonde não tem inveja Perreco tá ligado? E muito menos falsidade Vim na realidade Sem berço de ouro Sem nada no bolso Hoje ela ginga no pandeiro Seja bem vinda madone Cê tá na festa de maloqueiro Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Vim na realidade Sem berço de ouro Sem nada no bolso Hoje ela ginga no pandeiro Seja bem vinda madone Cê tá na festa de maloqueiro Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece 1 2 1 2 O 2 2 3 Ú Shields Vejo tudo diferente Olha que lindo céu Mais um dia tô bem Fazendo meu papel Só quero os meus felizes E nada mais me falta Jurei pra minha mãe Que eu vou vencer a jornada Vi vários falando aí Julgando o que nós faz Só vê daqui pra frente Não vê o que fiz lá atrás Mas sei que nada muda E nada me abala Como não abalou Perante a caminhada Eu vou Eu vou Vou calar todos que falam Eu vou DJ boy Eu vou Eu vou Vou calar todos que falam Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Na semana fiz amizade com a fome Quando ela visitou Eu pedi nada pra ninguém Nós corre atrás O sonho é ver a família bem Até pra quem me desejou mal Eu oro Eu oro e peço que fique bem Quer ter o carro que eu tenho As coisas que eu obtenho Mas o meu valor não tá em uma nota de sexo Eu vi vários cair Que se iludiu com fome e com grana Mas eu não me iludi Nós tá na pinta pra fortalecer quem nós ama Eu vi vários cair Que se iludiu com fome e com grana Mas eu não me iludi Nós tá na pinta pra fortalecer quem nós ama A satisfação Minha cama vem na essência de crema Mente criminosa nós é os garoto problema Quantas dificuldades nós passou e não desistimos Se nós caiu pra pista é pra voltar fortalecido É que eu cansei de repostar Quero conteúdo Hoje a minha voz grita porque eu cansei de ser mudo É que os quilos do ouro faz um volume absurdo Nós é favelado, palos, folgado e chuva E a melodia da F8 te assombra hoje Se acerta quem erra Te dou um doce Quantos me desejou me ver lá no fundo do poço Até no Criador fortificou os vitoriosos Da missão não desistir entrego na mão do Senhor Quantos quis me ver cair vários duvidou Minha família do meu lado sempre que eu precisei Sem desejar o que é dos outros eu tô aqui cheguei Eu vou, eu vou Vou calar todos que falo Vou, DJ boy Eu vou, eu vou Vou calar todos que falo Vou, vou Tem que passar tudo de novo Eu vou passar com sorrisão de ponta a ponta Mas, muito cuidado com o que planto Que ainda vai plantar porque Uma hora chega a conta E de vez em quando eu olho pro espelho E vejo um cara diferente do que o que eu imaginei ser Não é que eu mudei pra caralho É que eu hippei pra caralho Hoje o que eu mostro da minha vida não é o que cê quer ver Eu escuto teu conselho faz o seu o resto é milho Quantos já pipoca logo no início do trio Despreocupadão é com o dedo no gatilho Eu já vi que era ouro e cê tava esperando o brilho Mas hoje tudo é dinheiro e dinheiro Problema e pra esquecer os problemas Vem nós exagera e põe pra derreter Mas quando era veneno e miséria Não tinha tanta galera E até os problemas era mais fácil resolver A vida que dá o tema eu só vou lá rabisco Um pouco do que eu trecho, um pouco do que eu vi Observador, frio em cada pensamento E se o foco fosse o ventre, ele já nem tava mais nisso Eu vou, eu vou Vou calar todos que falou Eu vou, DJ boy Eu vou, eu vou Vou calar todos que falou Eu vou DJ boy E ae que funk insano Ativou o modo chucro mesmo hein Passa a visão Lançou mais uma bomba Passa a visão DJ WM E ae DJ Gem Que a manda aqui na fã Areia 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 E da os dois na ilha Mas tá tirando um Pra mesmo sem ter prancha Que se alcançar do jet Eu vou sacar da lancha Todo fim de semana É festa na marina Ritmo brasileiro Festa em alto mar Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiro Que nunca falte dinheiro Se falta noi Esse é o marinheiro, bota a carne pra assar Em plena sexta-feira, Pauline me ligou, não vai sair na pagodeira Vou tranquilo e calmo sem ter hora pra voltar Dá duas pisadas no pedal da Panamê Eu fui convocado e os bigode vai tá lá Me deu uma dose de roiassalo Pra combinar com a lente da Juju Dourado, os cordão no pescoço Me deixa mais ricoso Bigode grosso e fabelado Chutando areia, eu vou descalço Olhar sereio bronzeado É, essa escolha dedo Morena verdadeira do cabelo cacheado Tem cinco tatuagens bem estiçados, olhos claros E se tiver solteiro eu chamo ela pra sair Monta na garupa, garupa do jet ski Fez em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Muita paz de amanhã já Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne e passa Quarenta grau, só mulherão Areia mais quente que o calçadão Queijinho na brasa, caipora e limão Mil motivos pra sorrir E nada pra chorar As lágrimas salgadas que caiu no mar E as ondas se elevando tudo que passou Olha a maré a tanto tamanho da morena Corpo brasileiro rebolado sensual Nunca imaginei fora do normal Minha linda, mas que abre a prima E que monaliza Para a via Dona da Marquinha Bem naturalzinho Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta, nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Vamos de pagodinho Topa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquinho Tá chorando É o WN Samba de malandro Sobe poeira do pé Da mulata, da sandália de prota A sereia samba no pros piratas A pisada da nega é diferente Que o coração dos maloca dispara Para tudo Deixa só na percussão do suru Desce uma esbrama pra refrescar Chegou sexta-feira Bem dura a chuteira Feijo uca na mesa E no repertório é arte popular Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta, nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota as carnes pra assar Vamos de pagodinho DJ WN E aí DJ GM Quer mandar aqui na Foz É o GM no beat E se eu não tiver na quebrada É mais provável que eu vou tá no litoral Vai De cavar em pisar no fofo no pedal E as mandoleiras já no clima tropical Loupa na cara de cara pro sol Nós é os cara que ela encara Mas nem dou moral E hoje eu vou de jet no mar Que nem tem farol Invejoso não pega Não quer mais lento que caracol Vai Ave Maria olha o borde passando Com 30 jet na marina De um job esperando É que hoje vai ser rocaria lá no oceano Bem longe de toda zica que tava me rodeando Sai pra lá zica Só quero comemorar na ilha Bela com as vela Sem mal olhado do meu lado pra não me incomodar Sai pra lá zica Só quero comemorar na ilha Bela com as vela Sem mal olhado do meu lado pra não me incomodar Muitos enxergam sua vitória Mas são incapazes de ter o seu sacrifício Não vem que a luta não é de agora E vai ouvir vários dizer que é tempo perdido Que eu mesmo vi vários sentar me derrubar Mas nunca vi um conseguir No meu legado é só progresso Eu nunca atravessei ninguém Mas há de quem atravessar o meu caminho Garanto que eu atropelo Eu já calhei a roupa de quem desacreditou Mundo dá vontade e ele girou ao meu favor Com muitos fui predestinado porque nasce favelado Agora eu cheguei nessa porra pra mostrar o meu valor E agora eu vejo de quem falou que eu não era bom Pagando pra falando que é meu fã número um Quem não botava fé quando eu andava de busão Querendo dar uma volta no meu importado avô Do barraco de madeira eu não fazia nem questão E agora que é começo anterior da minha mansão Não sabe o quanto eu zoei pra ter tudo meu irmão Mas já tem vários que fala que eu tô clonando o cartão Jamais contei meus sonhos pra quem não sonhou comigo Eu sempre observei quem realmente era amigo Vários que me odiavam não queriam ver meu bem Tava morrendo de inveja e me dando parabéns Mas eu tenho um anjo na minha vida Minha coroa debruçada em cima da bíblia Ajoelhada pedindo pra Deus te proteger Então não vai ser o olho gordo que vai me deter Neste pique a minha vitória é garantida É passo a passo na corrida que se consegue vencer Mas só ciente que esse mundo não alise Só progrede na corrida que está de volta a correr Dificuldade nunca foi barreira Pra quem cresceu na humildade fute na poeira O nosso rolê de bike era rotineira Hoje o rolê do meu bonde é todo de naveira Se for praia ou bailão Nós é os mesmo cara que elas amam Chuque sem coração Modelo brasileiro eu tô sem compaixão Clima de verão Distante de todo perré que eu tô Calando todos que não acreditou Pela picadilha do menor viu que o mundo girou Tô de foguete nuvem nessa ilha eu vou que vou Litoral caso do job Pra colar com nós é de longe Bem longe Nós é os cara que os boy entra em choque Que as vizinhas jurou quero correr Cara de marginal E a Sasha Rosa esperando os menor que tá vindo de SP capital Olha os D com as influencer digital Pela marginal eu vou Sentindo litoral eu tô Com o jetningote amém Nós já sofreu mas nós venci eu também Pela marginal eu vou Sentindo litoral eu tô Com o jetningote amém Nós já sofreu mas nós venci eu também Voa no sol pro mar de aquático Ela falou que eu sou fantástico Se mora só no onco do motor Fala 300 só não vem falar de amor Que hoje o melhor invenção na vida Tá parando tudo até a porra da marina Recalcado o poso só com as menina cobiça Sobe o drone e grava a rebolada da bandida Então fica a vontade Sabe quem é no sigilo que ultima seto pego sem massagem É só puxão de cabelo seu tanto não pelo foda nível hard Senhora vai se apegar que só tem maloqueiro final cê já sabe Ela que é quem? Os cara que vive bem Que ronca alto não depende de ninguém Que patrocina seu silicone também Tem umas milhas de investimento em bens Ela que é quem? Os cara que vive bem Que ronca alto não depende de ninguém Que patrocina seu silicone também Tem umas milhas de investimento em bens O Jardim é trezentão Lamborghini da água Bandida possa história pra dar uma engajada Ver os paulistas do momento parando abaixada Fazer com o jetto igual faz com os baldão na quebrada Tô longe de casar só bicar no invés de quem tem uma gorada Apoga fone quis que é a prova d'água pra gravar os silicone da puta molhar E ela sabe que tá com os bigode Tem MD, bife inteiro e poder E vê de testa que nós não erra E foi o melhor pior que ela fez do job Refrigiano, quer viver o ano todo garipando É só picanha condilada degustando Bati as taça com os meus quebrada Deus abençoou os planos Refrigiano, quer viver o ano todo garipando Só carne boa e gemida degustando Bati as taça com os meus quebrada Deus abençoou os planos Sai pra lá, zica Só quero comemorar na ilha Bela, com as vela Sem mal olhado do meu lado pra não me incomodar Sai pra lá, zica Só quero comemorar na ilha Bela, com as vela Sem mal olhado do meu lado pra não me incomodar Diretamente é Restante Love Byte Ei quem fã que sonho Ativou o modo chucro mesmo hein Lançou mais uma bomba Passou a senha da porta pra chegar dando beijim Na testa da boneca ela gosta que dou carim Vou ter que pisar na cabeça Pra sair roncando Divulgar pras amigo que nós anda bagunçando Nós de cantoneira curtindo o baile do mano Cheira de gracinha veio completar minha dose Pela sua postura já sei o que tá pensando Soltou a vela no toque do menor neurose É que o tempo passa e as coisas mudam E eu não fico pra trás E ela jogando a bonda E nós de cantoneira Carburando mais Várias no interesse o que interessa tem de monte As de propaganda se propõe a dar pro chefe Viajou países bandeirinha até de monte Silicone mesmo no safra passei no débito Lamborghini Urso Sobe com meus parceiro E para que sonha sabe que nós vai tá lá Tive condições priorizei meu pensamento Lote de terreno me estabilizar Se ela vem de graça Se ela vem de graça Vivendo o momento Nós tá com a bagaça Coro tá com menos Mais de cem garrafa E eu queimando gelo Nós que arruaça E elas que é no pelo Amor Eu já te avisei que o coração é vagabundo e não cai na ilusão O tempo passa enquanto eu reparo Estilhaços dessa solidão Rodando o mundo de doses em doses Mergulhando na desilusão Põe aquela do reggae que cê gosta Um vinho baseado e umas propostas E se aceita Gata põe sua melhor roupa Destaca o decote Faz unha e cabelo Enquanto nós conta Investindo forte Viver no momento Só não se apaixona Você já conhece O procedimento Vai ser só uma noite de love romance Enquanto o beck queima Eu não Tenho mais papo pra trocar Eu não Vou te atender do celular Eu não Te aconselho me procurar Tô na evoada e tô sem hora pra voltar Eu não Vim do bairro dos boys de lar Eu não Tenho tempo pra pecar Eu não Não faço questão nem um anjo tá Do lado de puta E mercenária que tirava Surto Vivendo de Z4 Fazendo um rolê Moleque tão novo Tem conta no safra Chamando de vida Mando se fuder Bebê porra nenhuma Nem vem pra de graça Passa Um pouco desse tempo E mete marcha Me esquece Vê se chora em casa Que eu vou tá tomando Minha dose Então já lagorelha E vê se não chapa Quantas vezes cê me tirou Demorou O mundo não girou Liga e deixe o seu recado Que eu tô no baile ocupado Liga pra mim se ainda tem alguma Chance de nós se trombar De peça em peça Fui caindo no seu jogo Agora eu vou jogar Baby cê tá vendo? Não tá tem nós como coisa de momento Agora engole o doce do próprio veneno Nem consigo mais confiar no sentimento Mas tô querendo matar o arrependimento Eu tô afundando a gold no pó Seu pior vice era fazer com que eu perdesse meu foco Fica a vontade Na sinceridade Igual você e SP tem milhares Ela sabe que eu tô Não lave Mesmo assim ela vai voltar pra me dar Fumaça do beck pra amenizar O coração do maloca Não, 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 não O gatona sem muita emoção Que hoje é dia de bar Num dia de solidão Amor já te falei que meu coração é cigano De canto em canto vivendo sem dó Me tira no ouvido acelerou os planos Não sou cair black mas me sinto melhor só Tô mal acostumado não durmo sozinho Já tem mó tempão Me sinto sozinho com o varaz do lado Se o amor for o remédio eu vou viver na solidão Encontrei meu refúgio no gelo e não é mais segredo Que a gente vale o que tem no bolso Se esse ditado for verdadeiro Eu e meus trudando é muito valioso Coração inteiro e no gelo Pro cupido desiste de mim Sigo na linha do desapego E nela vou até o fim Coração inteiro e no gelo Pro cupido desiste de mim Sigo na linha do desapego E nela vou até o fim Coração inteiro e no gelo Coração inteiro e no gelo Só no bigode uma levada do outro nível Levo na sola do pé Só assunto desenvolvido Sim Novinho porém vivido Você é malandro Você é mané Nós reconhece no sorriso Sacomé não me misturo Com qualquer conto no dedo Meus amigos Pra dizer quem você é Só olhar quem anda contigo Tô de meca fumei Valente marrento Atraindo os paquete Falou pra onde eu tô dentro Não faz acontecer Já é pouquinho Tô nem vendo Um dia Já é povinho Já é povinho E se eu voltar Cê não crê Mas hilário tá sendo Prazeroso de ver Os dentão me entendendo Tocar pra eles vão dizer Que foi forte Eu entendo Deve mesmo doer Se não gostam Lamento Tô de meca fumei E ai gente Um forte abraço Meus doces tá chegando E nós vai tá por lá Elas não entenderam Que nós tão mudando A lancha é diversão As vezes deixa até jogar Mais de sete Porsche Descendo pra capitólio Meteoro não Porsche gosta pouco Causando alucinação Mansão de três andar Piscina bordo infinita Café da manhã Na cama Nós sabe viver a vida Pega o jet ski Bota pra se falar Cê nunca vai me ver Andando sem siliconada Nós é cliente VIP Elas andam E grito que é novo Pintra Nós é o rei do pizza Vai trocar de carro Igual trocar de namorada Que a noite comigo Entra na fila Espera sentada e faz favor Só não venda carteirada Se não quer outras Quem ainda vende graça Pega o jet ski Bota pra se falar na água Cê nunca vai me ver Andando sem siliconada Nós é cliente VIP Elas andam E grito que é novo Pintra Nós é o rei do pizza Deixa tudo Resolvido Todo maloqueiro Com dinheiro é mais bonito Ela jogando Nós segue brisando Na minha vez Cês sabem que minha cota É ser feliz viver De uma cota de uma bala Reclamar pra quê? Focado no progresso Fique cabuloso Beira da praia Nós tomo em quadro de novo O salve na maloca Do outro lado Logo logo Nós se tromba E meu aliá Quarenta grau Não é pesada É mídia Tá ligado, baby Quer vapor GEME no som Fala pra chuca Pra descer Meu bom Que tentação Morenona Não faz isso não GEME no som Fala pra chuca Pra descer Meu bom Que tentação Morenona Não faz isso não Prazer aos frente E orqueça Na porra toda Inteligente Não se rende Não desanda Quer falar mal no cara A cara vira moça Terro dos contos E o desejo das malandras Eu quero a lista das melhores Por quando eu quiser comer Deixa a família Vem agora Me até reboar Por isso curte a vida Sem se arrepender Por isso tira onda Pra onda Não te tirar Que nois vim pica na vitrine Nois que pachô pira É pela gipa Nois o whisky De preferência a vulcana Da vida nada se leva Um pouco a job Usa fama Ela gosta do papai Porque ela sabe que o papai banca Pega a lancha E conta pra sofar na água Cê nunca vai me vendo Eu não sei siliconando E se quiser eu pago Manda o pixo a safada Em cima do jesky Ela está dançando pela... O GM te amo pra dançar Estão descendo até o chão O coleguinha chama a amiga pra cá Chacoalha o Robb O GM te amo pra dançar Estão descendo até o chão O coleguinha chama a amiga pra cá Cê é incrível Cê é incrível Cê é namorada Hoje eu tô livre Ninguém tá puro igual o MC Hoje é o Tê que tá lá Longe do mal olhar Deixa marolar Agora eu tô no meu lazer Ela me ligou E eu não atendi E eu não atendi Cê que me deixou Cê que quis assim Reclama pra quê? Então pra quê chorar? E se tu me ligar Eu não vou atender Tô alavantei na beira do mar Esse ano Nós vai no pique praiano Desça não desça o papai S1000 na carreta da Panameraia Que isso tá furgando Gordão de ouro branco Quando o sol reluzente Bate na corrente Avisar que o track tá chegando Kenner no pé estilo 011 Bate e volta lá na 013 Bora se a história natural de bronze E chama a atenção de SP Não há nada lindo como o som do mar Cristalino, nós é transparente Tem o icecrank, gelo pra ficar E a Juliette é o colírio da gente Jet, pra bater na ilha Traz a Dilma as milha Olha o maloqueiro Salseiro Como curte a vida Jet, pra bater na ilha Traz a Dilma as milha Olha o maloqueiro Salseiro Como curte a vida Curtindo mais um ano novo Muito mais ciente do jogo Faturando bem mais que o dobro Isso que eu pedi Ficou pra trás todo sufoco Agora no palco nós tá tacando fogo Isso que eu pedi Até que fiz nosso esforço Foi reconhecido no contento com pouco Isso que eu pedi A meta sempre foi o topo Estourei a boa, o bagulho ficou louco Isso que eu pedi Curtindo esse céu Curtindo esse mar Curtindo essa brisa Se pavou Curtindo esse céu Curtindo esse mar Curtindo essa brisa Se pavou Ele me, ele me, ele me ligou Ele me ligou Ele me ligou Mas eu não atendi Eu não, eu não atendi Oh, não As antigues cê não tava aqui Cê não tava aqui Oh, oh, no Eu não atendi Ele me ligou Mas eu não atendi Nas antigas cê não tava aqui, cê não tava aqui Eu senti te dizer que eu tô pra lazer Calibra a solda da naveira e vou descer pra baixada Lembrei de trazer o jetas, bebê Se a minha dona descobrir eu vou ficar aqui na praia E que praia? Mó lua, geme, mais duas loucuras Nós pula nas ondas do mar Mas eu não queria ver as pessoas que esse ano merecem pra caralho Olha as favelas de Tirana, lazer Pro brum, cortando o jet na água A ver de frente pra aula Vista maravilhosa, não me importo com as horas Descanso que eu tanto sonhar Ela me ligou, mas eu não atendi, eu não atendi Eu não atendi, oh não Nas antigas cê não tava aqui, cê não tava aqui Ela me ligou, mas eu não atendi, eu não atendi Nas antigas cê não tava aqui, cê não tava aqui Não vai não Cê mochilinha no meu novo jet Tô ligado que essa mina só quer o meu cifrão Na intenção de vir ela promete Junta todas a sua amiga e pula de bônus Cê quer marquinha na beira da praia Quer que o GM pague a sua lipo Viva do job e hoje tá ricaça Mas só se perde quando tá comigo Na melhor fase vivo como tem que ser Tem várias que quer ser garupa do meu jet Não vivo por momento por um só prazer Hoje meu coração tá dentro dessa água Pego jet que rebota pra chupar na água Cê nunca vai me ver andando sem silicone nada Ela fugiu, me acorda, me sinto uma guinada No jet ela joga o cabelo A lancha desceu, o meu bonde já viou E aí que ela se aproximou Pede pra tirar foto, cá me ajudou Fogando no mar Se é Guarujá ou é tamborim GM tá lá Botando as suas bandidas pra entrar no fim Fogando na beira Se eu mostro um MD, amigo, vira, vira, bebida Uma mina gostosa incomoda muita gente Se tiver de nave incomoda muito mais Independente ou vai no corre Sabe bem do que é capaz É a tropa do F que te deixa forte Quer litoral sul ou quer litoral norte Guarujá Jureire, juro pra você que é seu dia de sorte É quase amigas, fodeira Ativa o modo besteira Ela quer pegar marquinha Na praia a semana inteira Tá com as amigas solteiras Ativa o modo besteira Ela quer pegar marquinha Na praia a semana inteira E na pinteira nós deixou Pra quem desacreditou Hoje foi nós que passou Igual trovão na sua rua A vida não é só flor Igual se fluente pregou Aí se eu não fosse Não corre do céu Só cai tua Mas hoje é casa com piscina Gente na marina PL do Melt Na bag da Louis V Sempre acompanhado Com o bebê do corpo caro Compensando nessa puta Que eu sofri Pega o jet ski Bota a parte pra na água Cê nunca vai me ver andando Sem slick ou nada Cê nunca vai ver meu slick sem a massa Sei que você tá arrependida de quebrada Pega o jet ski Bota a parte pra na água Cê nunca vai me ver andando Sem slick ou nada Cê nunca vai ver meu slick sem a massa Sei que você tá arrependida de quebrada Que eu cansei de surfar na sota Hoje saquei da lancha Busquei o jet com o jejete lá em Garatá É que os bigode faz completo Tigrinho que banca Ainda dobra a banca Pra ver ela jogar 911 para nós sorrir Que no passado são vários pra chorar Hoje tô vivendo constante Queimando um na blunt E lá no bololô te levo pra jantar Pega o jet ski Bota a parte de fanado Cês nunca vai me ver andando sem slick ou nada Que ela se perde no tom da levada DJ GM mais o hit quem flaca Pega o jet ski e bota pra surfar na água Cês nunca vai me ver andando sem slick ou nada Que ela se perde no tom da levada DJ GM mais o hit quem flaca No alto do beco da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos de sonho cansados Passamos altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem eu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava a minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que mos tiraram Mas graças ao pai que eu vi minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendendo porque que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da Aleman quem que é lá na quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Vai dar uma moção pra tu poder morar Hoje eles entendendo porque que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da Aleman quem que é lá na quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Vai dar uma moção pra tu poder morar Ao alto do verbo da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos de sonho alcançados Passamos altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem riu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava a minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que mos tiraram Mas graças ao pai que eu vi minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendendo porque que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer e morrer eu sempre tive Pergunta da lembo quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar Hoje eles entendendo porque que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer e morrer eu sempre tive Pergunta da lembo quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar O dia vai chegar o dia É o GM, o beat e pra cá no Brasil Diretamente é o restante Love Pack Meu Deus